Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Jeff. Galera, vamos continuar a nossa gameplay do jogo Bloodborne, beleza? Essa é a parte 5, fechou? Estávamos aí prestes aí pra aquela prisão, falar com a mocinha lá, com aquela mocinha que tem a roupa parecida com a nossa. Só que a gente fez o Cálice, então vamos testar o Cálice aqui, vamos entrar nesse primeiro Cálice aqui e ver como é que funciona. Lembrando aí você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, deixa também um comentário aí, beleza? De outras gameplays, do que você está achando, se você está gostando ou não, beleza? Não se esqueça também de se inscrever nos canais parceiros, tem o canal do Tio Jackson, o canal do Gioza J.M., o canal do Xablau, Lana Gamer, Dan Gamer e o Henry Brau, beleza? Labirinto Pitumeriano Camada 1, bora lá, vamos ver o que tem aqui, acender lâmpida, beleza, 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 nada aqui, nada aqui, vamos abrir a portita. Eita, é estilo Gold of War, essa abertura, hein? Estilo Gold of War. Bora lá. Oxi. Bagulho louco, né? Acho que é aqui embaixo, ó, tenho que cair. Cair não, né? Descer. Beleza. Eu acho que isso aqui deve ter vários inimigos, e aí você deve ficar farmando... Passar pra cá, então vamos só limpar. A gente tem pra cá também, ó. Será? Vamos colocar... Vamos colocar a tocha de caçador. Só pra ver que tem alguns inimigos que não gostam de... Acho que tem alguém jogando bomba. Ah, ali em cima, ó, aquele vagabundo. Safado. Fala. Caralho, fiote aqui, hein? Uma luzinha ali, vamos pegar ela? Fala. 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 Vamos lá. Tem uma ali no cantinho também. Frasquito de sangue. Beleza. Aqui, ó. Frasquinho de sangue. Vamos aqui embaixo, na parte de baixo. Eu não sei o que que tem. Eu não sei como é que segue, pessoal. Não é labirinto. Labirinto não, né? Não é um labirinto. Eu não sei como é que segue nesse esqueminha aqui. Vamos ver. Vamos ver as mensagens. Fera. Fera de uma coisa desconhecida. Achei que era fera. Puta, esses caras, mano. Esses caras, é difícil de... Vamos ver. Vamos ver. Ah, pô. Que fita é essa? Ih, caraca. Olha. Você é maluco, cachoeira? Foi. Caralho. Beleza. Pedra de fragmento. Será que tem mais? O que é o Molotov? Não dá pra subir. Acho que aqui é aquela ponte que eu iria passar. Aqui tem uns negocinhos no meio. Cuidado com o animal. Caralho. Desencher aqui. Beleza. Beleza. Vamos tentar fazer. Se não der certo, a gente segue reto. Bala de prata. Beleza. Manda brilhante. Balinha de prata. Acho que é pra farmar alma mesmo. Farmar ecos, quer dizer, não é alma? Farmar ecos de sangue? Acho que é por aqui mesmo. Ó, vida. Ó, gelo. Mais nada. Então aqui encerrou. Pelo menos esse caminho aqui encerrou. Vamos seguir. Vamos seguir. Bora lá. Beleza. Agora eu não sei se eu sigo esse caminho ou esse daqui, ó. Tem um caminho aqui também, ó. Só tentar ver o que tem aqui. Ah, eu acho que aqui eu não consigo seguir ainda, hein. Tão ficada por mecanismo. Então aqui é a volta. Então tá certo. Eu tenho que ir por lá e voltar por aqui. Bora lá. Boa, viado. Boa, viado. Boa, viado. Boa, viado. Boa, viado. Beleza. Beleza. Primeiro já foi. Tem uns caras ali em cima Tocando um sininho Tem uns caras ali em cima Nem pegou no cara, mano Beleza Cadê esse cara? Eita porra Isso é louco Ah, era Sangue de Ritual 2 Beleza Dá mais uma mexidinha aqui Tamo fazendo o primeiro cálice aí, pessoal E vamos continuar Estranho Tinha alguma passagem aqui Faca envenenada Beleza Vamos acionar a alavanquinha Operar dispositivo Destrancou Em algum lugar A porta está aqui Que se abriu Vamos ver É ela mesmo Não está mais roxo Estilo God of War Abrimos aí mais uma portita Nada aqui Nada aqui Nada Vamos lá Eita porra Brincou Não, não, não Dá nem pra brincar Com esse cara Um hit só E acabou comigo Ops Lá não Não, não Ah, era Gigante morto vivo Eu acho que ainda não tem o poder bélico Pra gente enfrentar esse Esse cálice ainda Vamos continuar no nosso jogo aqui Jogatinazinha Vamos tentar aumentar aí as nossas Também eu fico mendigando o eco, né Preciso avançar mais no jogo, cara Pra ficar mais forte A gente está bem no comecinho Acho que ainda Tomada 1 ainda Ah, vamos fazer o seguinte Isso aí Retornar ao sonho do caçador Ainda não dá não, cara Complicado Nem sei a recompensa também Beleza Opa Tem bichinho aqui, ó Cadeia Ah, tem a cadeia Pode Aqui, ó É aquela cadeia lá da menina, pô A gente foi pra lá Vamos falar com ela rapidinho E fazer ela voltar pra cá Ali a gente liberou Ficou mais alguma coisa em aberto? Acho que naquele outro mapa não Naquele outro mapa que a gente matou O... Ah não, mas tem sim Tem sim Vamos fazer o seguinte Bora, 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 bora Era pra cá Pra baixo? Será que ela era pra baixo? Acho que era pra baixo Era pra baixo É ela mesmo A gente ainda não usou O sangue lá da Da menina Que se a gente mandar ela lá pro Ah Pelas suas vestes A igreja da cura Você veio me salvar Obrigada, querido santo Não tenho palavras Pra expressar meu alívio Você pode ficar com isto Pelo menos Conhecimento de louco Com certeza Agradará um membro honrado Da igreja como você Ah, muito obrigada Pelos deuses Muito obrigada Eu fui capturada na rua Por um bruto enorme No distrito da catedral E trancada aqui Havia muitos outros Mas eles foram levados embora E eu ouvi gemidos Ecoando ao longe Desde então Tá Então A caçada acontece esta noite Então as ruas são perigosas E cada porta Deve estar bem fechada Talvez não me caiba Perguntar Claro, pô Vamos mandar ela pra A capela A gente precisa voltar lá na clínica Viu? Boa Aqui já foi Fizemos aqui o início da nossa quest E vamos lá Eu vou voltar pra lanterna Que eu preciso voltar lá pro início Lá pra clínica, cara Eu esqueci de falar com Com o NPC lá Então Vamos lá A musiquinha aqui é Sombria, hein, cara Vamos lá Epa Vamos voltar pro sonho do caçador E a gente vai voltar lá Pra passar lá na clínica Pra falar com aquele NPC Que fica lá naquela parte de trás Da porta Bem no início Ele fica na parte de trás Lá no fundo da porta Aqui, ó Primeiro andar lá É É esse mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, bem Olá Esplêndido Deixe-me pedir um pequeno favor Você sairá para caçar logo, eu suponho Então se você encontrar sobreviventes Diga a eles para procurar a clínica de Iosefka Pelo meu juramento hipocrático Se eles ainda forem humanos Eu cuidarei deles Talvez até mesmo curá-los Beleza Essa doença Essas feras Não devem ser temidas A esta hora A noite é longa Eu posso estar presa aqui Mas eu devo fazer algo para ajudar Até oferecerei uma recompensa por sua cooperação Bem Se você pode garantir Por favor Preste Beleza Vamos ver se tem mais alguma coisa Se você encontra Beleza Então Fizemos aqui a A boa ação Vamos retornar ao sonho do caçador E continuar aí a nossa Jornada É aqui mesmo Igreja do cálice benigno Acho que é isso aqui mesmo Não Lugar errado Rui que não dá para se Sair daqui e ir para outro lugar Tem que voltar para o sonho do caçador E do sonho do caçador ir para algum lugar Preciso ir para o caçador ir para o caçador Preciso ir passar aqui Antiga Yarna Será? Distrito da Catedral Distrito da Catedral É o Distrito da Catedral Que aí a gente vai à esquerda Depois à direita E sobe aquela escadona Já abri aqueles dois portões grande Então é só fazer esse caminho E seguir até o final Beleza Vamos seguir 20 minutinhos aí de vídeo Beleza Para cá acho que não tinha nada ainda Vamos lá Vamos trocar de arma Vamos tentar ficar treinando com essa Mas é que não né Essa aqui está mais equipada A gente já colocou Caraco Pô, você está brincando comigo hein Eu acho que o combo é R1 L1 R1 L1 Vamos ver Vamos treinar aqui Calma aí R1 L1 R1 L1 O que? É É Aqui a gente já foi Vamos subir Vamos subir Certo 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 Aera É Costo de sangue Vamos ver se a gente encontra algum NPC aqui pela escada Eu lembro que tinha um que ficava aqui na escada em algum lugar aqui Não sei se é aqui agora, não sei se não é também Vamos matar os dois que ficam aqui. Beleza. Tem um ali, ó. Beleza. Bala de mercúrio. Vamos matar eles aqui. Não, acho que não vale a pena. Ah, não. Será que vale? Será que não vale? Acho que vale a pena. Foi. Beleza. Então, eu não vi aumentando a carga dos meus Ecos. Eu devia poder carregar mais, né? Foi. Vai, Ara. Tchau, bobão. Bora. 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 Beleza. Cachorrinho ali, ó. Opa. É isso mesmo. É R1, L1, L1, R1. Esse é o combo. Vou tentar limpar essa área aqui. Cadê o cara da pistolinha? Tinha um cara da pistolinha que ficava aqui. Olha ele ali, ó. Tem mais um ali da força, ó. Vagabundo. Vem pra cá, vem pra cá. Beleza. Vem, tá? Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Eu vou parar... Por isso que eu não consigo de vez em quando carregar o parry Porque eu tô sem... Como é que fala? Sem estamina, pô É sem estamina como é que eu carrego o parry Tem como, né? Uh! Vai, sai, sai, sai! Eita! Aí era Beleza Vamos seguir aqui reto, pessoal Mas aqui pra cá também dá pra gente ir Mas eu não sei o que que tem pra cá Vamos pra cá, eu não sei Vou tentar seguir aqui reto Vamos tentar abrir aqui essa porta E ver o que que tem aqui Se for um chefe, a gente já se ferrou Vamos chamar Falam que fica mais difícil, mas... Mas a cara não tá aqui, ela tá ali embaixo Vamos chamar ela ali Tem um NPC que dá pra gente chamar aqui Vamos chamar um NPC que tá aqui do lado Vamos chamar aqui, ó A Harriet Espera ela aparecer Vamos lá, amiguinha Caralho, tá ligeirão na tua, hein? Com esse martelão, hein? Bora lá Essa mulher é meio estranha Vamos lá E o meu olho ali, de vez em quando tá com 10 De vez em quando tá com... Tá com 9 Vamos lá, deve ter alguma coisa aqui É chefe Certeza Aí, ó Parou de falar do nada Vai virar um monstro Ai, que monstreng, hein, malandro O que bicho é esse aí? É um lobo Um alce A-a-a-a-a A-a-a-a A-a-a-a A-a-a 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 A-a-a-a A-a-a-a Não, não, não. Beleza. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não. Não, 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 não. Não dá, ó. Não dá, ó. Era ali, ó. Ficava aqui, ó. Não dá mais pra chamar, não. Achei que dava, cara. Olha. Que bosta, hein. Por aqui. Por aqui não dá pra subir. Até dá pra subir. Até dá, mas eu vou voltar pra lá. Eu não quero voltar pra lá. Eu quero ir pra cá, ó. Essa daqui, ó. É aqui pra cá. Vamos ver o que tem pra cá. Eu cheguei a explorar, mas não fui até o final. Cheguei e voltei. Deve ter algum chefe pra cá. Viver a anotação. Lembre-se de caçada. Anotação. Você veio ao lugar certo. Vamos lá. Já cantei nada. Essa lanterna não dá pra acender. Vale. Beleza. Beleza! Beleza! Bora encher! Carregar o lifezinho, garoto! Lifezera! Beleza! Pra cá o caminho? Acho que é pra cá o caminho, então se o caminho é pra cá vamos dar uma explorada por aqui E aí 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 Beleza Opa! Fragmento gêmeos! Aí sim Aí é jogo, aí é vida Aqui ó Aqui ó Parece que é item, mas não é Meio que engano os olhos Tem um monte ali, cara Vou colocar um cookie que tem um molotov Ah Ah, mentira! Sério? Mentira, cara! Nossa, mano Olha onde eu morri Nossa! Paciência, paciência, vou conseguir, vamos lá Paciência, paciência Faz parte Vamos ver só aquele item que a gente pegou Évoa entorpecente Aqui ó Aqui ó Pingente de ouro Pingente de amélia Use para obter Use para obter gemas de sangue Esse pingente Esse pingente de amélia Esse pingente de amélia Use para transformar em gema de sangue Que fortificar Mas esse pingente repassa entre os vigários que comandam a igreja É um lembrete Do adagio moral Para Para Revelar o Adagio Toque o crânio Ah, entendi Foi o que a gente fez A gente pegou essa Se eu morrer aqui com esse cara Não pegamos o bagulho de novo, cara Putz Putz Bora lá Vamos lá pegar os nossos Aquele monte de cara lá, mano Difícil, mano Difícil, hein Vamos lá, vamos para cá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Amo lá Um Em Vamos lá Cláudia Cláudia Beleza Sem morrer, hein Beleza Mais um fragmentinho Mais outro fragmentinho Agora esse é o esquema Já foi Essa cidade já é Beleza Balinhas de prata Beleza Vamos lá, pessoal Mais um aqui Mais dois Gêmeas, hein Mais uma gêmeas aqui Certeza que é pra lá Então vamos voltar pra cá Só pra gente enfrentar Aqueles trouxas Só que dessa vez Será que com escudo é bom? Não, com escudo Pegar o escudo, né Não, não, não Beleza Beleza Balinha Cinzas de medula óssea Sangue frio e espesso Sangue frio e espesso Beleza Conseguimos pegar E bastante coisa, hein Agora é só não morrer, meu garoto É só não morrer Machadinho pegando fogo Bora lá Trinta e sete mil setecentos e noventa Vou recarregar o life aqui Nada, nada, nada Nem ter inimigo Vamos lá Alameda, sepulcro Lanterninha Até aqui tá tranquilex As bruxinhas ali, ó As bruxinhas As bruxinha Vamos fazer o seguinte Vamos retornar ao sonho do caçador Vamos tentar dar uma roupada na nossa arma Aumentar a nossa força Bora lá Rosmarinos Rosmarinos Opa, aqui ó Provavelmente agora Lápide da fronteira Despertamos aí essa daqui Então aqui já encerramos tudo As lápides de Iarnan Vamos lá em cima Primeiro upar a nossa arma O cara da cadeia de roda Saiu daqui, ó Que trouxa Para reforçar com o gema Vamos ver aqui se tem alguma outra gema melhor A gente reforçar Nenhuma A dois também não tem nenhuma boa aí Fortificar arma Não dá Preciso de mais uma de sangue gêmeos Eu não tenho 43, 126 Eu até poderia fortificar essa Mas Mas, mas, mas Mas, mas Reparar Vamos reparar pelo menos aqui Beleza Será que a gente consegue comprar Alguma gêmea? O 13, ó Será que eu perco quando eu morro Essa Esse negócio Toque o sino Para ajudar caçadores Em outros mundos Fragmento de pedra de sangue 19, cara Roupa Não, não Não tem gemas de sangue, né Ah, porcaria Esses caras não vendem nada bom Para itens Também não tem muita coisa boa aqui Esse aqui eu já tenho Eu acho que Uh, lamina de Lodwin Eu preciso comprar Querendo ou não Todas as armas Então no final do jogo Eu compro todas Capuz da tumba do explora Caraca, cara, hein Tá carinha, hein Não sei se eu preciso dessa arma Para fazer algum Vender Vamos ver o que eu tenho para vender aqui Que coisa linda não dá para vender Porque ele está equipado Aqui também Olha, para eu vender Baratinho, cara Será que eu tenho que usar isso aqui? Usar não dá para usar Usar não dá para usar Que bagulho estranho, né Beleza Vamos upar os nossos levels Bem-vindo O que você deseja? Muito bem Deixe-me chegar perto Bora lá Tá Vamos aumentar a força Resistência Tá Vamos só fazer o seguinte Agora Calma, amiguinha Ainda tenho mais Cadê o meu menu? Aqui Eu não posso usar esse aqui Eu não posso estourar Para restaurar HP Não vou usar Vou estourar esses aqui O sangue-fio espesso Mais dois mil Vou usar esse aqui também Ah, eu usei só um Devia ter usado todos É um jumento mesmo Por enquanto Eu não vou usar esse reloginho Que a gente ganhou aqui Talvez dê para Encontrar no sabedoria Arcana Uma bênção Pois mesmo Que isso Mesmo que isso Que se permite servir Um propósito maior Para a posteridade Olha, eu tenho bastante Daquele ali Eu não vou usar agora Não sei quanto sangue Isso aqui vai me dar Mas Vamos lá Vamos passar pelo menos Mais um levelzinho aqui Vamos colocar esse aqui Pronto Pelo menos Minha resistência está legal Aumentei um pouquinho Pelo menos, né? Vamos falar aqui Vamos ver se eu tenho uma coisa Contaram sobre a igreja Sobre os deuses e seu amor Mas Será que os deuses amam? Eu sou uma boneca Criada por vocês Humanos Você pensaria em me amar algum dia? Claro Eu amo você Não foi assim que vocês me fizeram? Adeus, bom caçador Beleza Vamos ver se tem alguma Igreja Do Cálice Benigno Não tem mais Nenhum outro local Ficou mais alguma coisa Pendente lá Ficou a gente lutar Com aqueles dois guerreiros À esquerda Acho que depois Mais nada Ficou mais nada pendente A gente conseguiu Vasculhar todos os locais Todos os locais? Todos os locais Foi Então Alameda De Procurso de Herring Vamos pra lá Eu acho que é O caminho certinho Beleza Estamos aí Em 55 minutos de vídeo Bastante coisa Bastante coisa mesmo Passa rápido, né? A gente tá Jogando aqui Se divertindo Passa meio rápido Vamos lá então Vamos continuar Bem doidona, né? Beleza 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 Globo ocular avermelhado Caraca Sai, 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 sai Beleza Que isso, meu garoto Tenebroso Tenebroso Dá pra subir ali De escadinha? Acho que não, hein? Acho que não, hein? Opa Já dá pra gente Passar a nossa Mala de leve, hein? Voltar lá pro Pro sonho do caçador Vamos só Vamos só dar uma Limpada melhor aqui E aí a gente Volta pra lá Provavelmente aqui Acho que é onde Eu vou enfrentar Uma bruxa Uma bruxa Beleza Doidona Declorável De fato Acho que não dá pra pegar Nada aqui em cima Então bora Conhecimento de louco Vira espectro Cuidado com queda Acho que é um chumbo Decesível Beleza Será que dá pra acionar Aqui o negócio? A gente está diminuindo Operando no momento Cara, será que eu caio? Será que eu não caio? Não sei Vamos por aqui Depois eu vejo aqui Essa Essa caidinha Vamos subir por aqui Vamos ver o que tem aqui Não vai ter um chefe de cara Aqui, né? Vai por aqui Vai por aqui Show Opa Vai levar Vacilona Tchau Mas já foi Luizito de sangue Ah, era velha Beleza Aqui está Trunks Tranquilidade aqui Ok Sangue frio Espeço Nada aqui Mas tem coisa ali em cima Vamos lá Vamos lá Não, 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 não. Caraca, mano. Quase que eu morro com esse trouxa. Não era. Caraca. Se não fosse eu ter upado um pouquinho mais o sangue. Opa, olha como é bom, cara. Isso sim que é bom, meu garoto. Ah, é aquela velha desprezível. Velhinha desprezível. Eu acho que só dá pra ir pelo outro lado. Aqui tá trancado, provavelmente. Quer ver? É, aqui cair ali. Isso mesmo. Beleza, aqui já foi. Cuidado em boscada. Nem preciso avisar, amigão. Beleza, pra cá cai mesmo. Pra cá cai mesmo, cara. Mó caidona do caralho. Pra cá também veio espectro. Que maluco. O cara caiu mesmo, ó. Pra cá tem uma passagem. Beleza. Pra lá é um elevadorzinho. Caraca. Ah, é pra pegar calhau ainda, cara. Brincadeira. Beleza, vai. Vamos ver o que tem pra cá. Ah, tá. Puta, e os caras caem no buraco, mano. Aqui ele é pra subir. Esse cara desce. Beleza. Caminha por aqui, ó. Vamos ver, cuidado de emboscada. Ai, caralho. Ah, mano, eu dei um pulo agora aqui, mano. Vamos tentar fazer um... Ah, entendi. É, quando ele for mesmo... Quando o inimigo for mesmo, te atacar, tipo, no último minuto, tá ligado? Aí você dá um... Contra-golpezinho. Imagina por aqui, ó. Acabado de beijo. Ih, tem um monstrão ali em cima, ó. Cuidado com o projétil. Porra! Caralho, velhinha, filha da mãe Quase me matou Tem um negócio ali em cima, ó Preciso voltar lá pra pegar Vamos aí Colocar a tocha padrão Tá achando que vai me tirar Que vai me enganar Bora lá Não tem um lugar que dê pra subir aqui não Pra ir ali no segundo andar Pelo menos por aqui não é, né Vamos subir então Ó, tá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É mesmo? Ah, é? Ok. Ok. Pra cá não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Vamos lá. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já era. Tem um negócio ali na ponta, ó. Pegar lá depois. Beleza. Aqui tá limpo. Tá achando uma fogueirinha, né, moleque. Tá achando uma fogueirinha. Tá achando uma fogueirinha. Fogueirinha esperta. Eu sempre vou pra trás, né. Mais dois. Mais dois. Aí sim, cara. Eu acho que agora a gente consegue... Passar. 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 Delayable. As nossas armas aí. Vamos ver aqui. Sabia que ia ter bagulho, ó. Sabia que ia ter bagulho, ó. Beleza. Beleza. As suas armas aí. Daqui vendem. Eu sou um nosso, meu botão. É isso aí. Vamos lá. Fazer o seu avezade. Passe. O que é que eu estou fazendo? Beleza, aqui é a passagemzinha Abrimos aqui a nossa volta Ok Beleza Beleza Vamos progredindo hein pessoal Estamos progredindo Sangue frio espesso Mais nada pra cá Mais nada Lago Minima ideia do que seja é isso Vamos dar uma olhada Acho que é de curio Com lago Redução dano físico Ah, ele dá uma redução do dano físico É meio que uma boa né Vamos ver se a gente consegue matar esses caras Vamos ver se tem alguma coisa aqui em cima pra nós Tem uma bruxinha ali do fogo Vamos tentar Vamos ver com ela É Ai Vamos ver Tem uma bombeta A A Beleza. Ah, não, 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 não. Beleza. Beleza. Não é tão difícil de matar. Eu achei que era mais complicado. Vamos lá. Vamos deitar o outro lá. Caraca, eu achei que eu ia conseguir. Eu ia conseguir o primeiro. Ups. Sai, 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 sai. Caraca, uma facadinha desse bicho já me deita legal. Vamos aí, vamos aí. Aqui, ó. Beleza. Cara, esse danozinho de fogo, esse papelozinho de fogo aqui, cara, ajuda bastante, hein. Ajuda e muito, hein. Beleza, já damos a volta aqui. O caminho tá mostrando que é pra cá, ó. Pra direitinha. Esse barulhinho do fogo, ó. Meio que não deixa ouvir os inimigos. Caraca, não tem uma lanterna aqui, cara. Puta, mais um cara aqui. Escondidinho. Mais três ali em cima. Deve ter alguma coisa... Deve ter emboscada. Ah, mentira. Porra, eu dei uma. Pelo menos... Pelo menos esse aqui já foi. Flasquinhos de sangue aí. Preciso de 20, cara. Preciso de mais, hein. O cara me deixou na Bia aqui. Me deixou na... Zero life. Baúzinho. Puta. Puta. Veja. Ah! Doctelzinho Caralho, já tá voando? Beleza Caralho, pra você que a bicha tá voando, mano Caralho Gema de sangue equilibrada Essa aqui é top, hein Vou subir aqui Não dá não, não dá não Bora lá Conseguindo progredir bastante aí, pessoal Sem mortes Vamos lá, que continue assim, né Sem nenhuma surpresa Vamos ver aqui Hora de pedras de sangue Vai ter tesouro Beleza Cara, eu tô chapado agora do duplo Um monte de dois agora Dá pra passar um monte de arma agora Pro outro nível Vou descer aqui Tem a sua Cegueira E não usa ele ar pra mim Tô louco Cuidado com a recuperação Patrulha eficaz Que fita, mano Que fita, mano Silêncio Ah, brincou Bruta, mano Vou morrer pra ela Tchau 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 Vamos lá. 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 O papelote, ó. Coquetel. O que é isso aqui? Atire para criar uma névoa que previne recuperação de HP. Ah, tá. Urna, faca de arremesso, faca de venenamento. O último aqui eu vou deixar o papelote. Vínculo adicional que fortalece balas de mercúrio. Caixinha de música recebida da jovem de Yarnan. Ah, nós temos os ecos aqui, ó, também, viu? Temos os ecos. Sacrifique todos os ecos e desperte uma nova forma. Cara, eu não sei. Eu não sei como é que funciona isso aqui. Ah, eu acho que é para resetar. Deve ser. Os pontos. Enfim. Bora lá. Ah, para cá onde tem a freirinha. Vamos para cá. Vamos na cadeia de Ipogia. Vamos dar uma explorada por lá. A gente já explorou aqui, que é onde a gente parou lá na bruxa. Vamos explorar por aqui. A gente já sabe lá o destino. Já abriu o que tinha para abrir. Então, vamos embora seguir. Pessoal, não se esqueça de deixar o seu like, beleza? Deixar o seu like aí. Compartilhar o vídeo, se for o seu interesse. Vamos lá. 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 Lua. Opa, olha que vagabundo, escondidinho Sai, 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 sai que não morro Vamos dar uma corrida Eu tô sem life, isso sim, cara Que monstrão Pernas Simplesmente pernas Sai fora Tô dando só uma volta aqui, pessoal Sem life, sem nada Opa, e sim Agora a gente consegue passar de novo A arma Putz Sai, sai, pelo menos, cara Só calhar o cara Caraca O que tem aqui? Você ontem Eu vou ver Beleza Do outro lado lá foi da onde que eu fui da última vez Então Por aqui a gente já veio Já exploramos por aqui Ok Vamos fazer o seguinte pessoal Vamos subir direto Eu não matei aquele monstrinho Mas acho que dá pra gente subir por aqui É, dá Vamos lá Vamos voltar pra caçar Eu acho que a gente vai lutar com um monstro parecido com esse Eu tinha visto na gameplay que tinha um bicho parecido com esse aqui Tá bom cara Esse aqui eu quero não voltar com o caçador A gente já conseguiu oito pedras gêmeas A gente deu sorte né De achar bastante Fragmento de pedras gêmeas Agora já dá pra gente passar a nossa arma pro level 6 eu acho 6 ou 5 Se eu não me engano Fortalecer Fortificar arma Beleza Show Fortificamos Ela está mais 6 Forte pra dar com pau E Reparar Não precisa reparar nada Vamos colocar um Aí ó Nossa Ataque físico Mais 75 Cara Top Agora ficou bom Agora ficou bom Agora ficou bom Agora ficou bom Vamos ver o que tem mais aqui pra gente Ah Um papelotezinho Aqui 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 A gente podia comprar esse setzinho né Só pra Só pra ver o Só pra ver o parquinho pegar fogo Beleza Fechou Acho que a gente conseguiu fazer bastante coisa Eu tô sem Eu vou Eu vou voltar lá pro início Pra farmar É Sangue né Pra farmar sangue Um pouquinho de sangue Porque eu tô com pouco cara Pouco Então eu preciso Fazer sangue aí Mas vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos ver se tem alguma coisa aqui Que eu vou comprar A gente comprar sangue aqui Pelo menos né Com o dinheiro que tem A gente comprar sangue Beleza Dá pra gente continuar aí Tem mais alguns minutos de vídeo Então Cadê 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 Vamos dar uma explora De algum outro lugar Que a gente não tenha Conseguido explorar E aí a gente segue Precisa achar uma Uma lanterna Nesses lugares né A gente rodou 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 Nada A bruxa ali Não achou nada 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 Beleza Já estamos aqui Vamos acelerar A gente já sabe Pra onde tem que ir O que tem que fazer Pra onde tem que passar Então Vamos dar um drible Aqui ó Que ruu Carral Esse vídeo só dá calhau Beleza Mais três, cara Show, show, perfeito Perfeito Fica ligado nas emboscadinhas Sempre estamos emboscados aqui Ah, beleza Botinha pra cá, pra voltar Vai daqui, ó, abrir Não, vou abrir, ó Preciso ir lá pra abrir, cara Deixa todos os atalhos abertos Fica mais fácil depois Se eu quiser ir pra algum lugar Essa musiquinha, cara Essa musiquinha que te deixa mais Mais em choque do que outra coisa Tá, coito, fragmento de sangue Tá, coito, fragmento de sangue Tá, coito, fragmento de sangue Acho que ia ser mais difícil Beleza Achei que ia ser mais difícil Matar esse bichinho lá na frente De alguma coisa Beleza Vamos por aqui Aqui Abaixo não tem nada Certeza Ai Violenta, pessoal A espirada que o bichinho Ela tá aqui em cima, cara Tá fazendo calor violento Tenta, cara Pode Tá, cara Tenta, cara Tenta, cara Atalho Atalho Bichinho Tenta, cara Tenta A Karen Tenta, cara Eita Tenta, cara Ah, eu usei errado. Pô, Deus, eu usei errado. Se eu matar o máximo de um minuto, eu não consegui então. Papel de raio. Papel de raio é bom também, hein? Mas eu preciso do papel de fogo. Acabamos de gastar mais um papel de fogo, né? Cara de bota, tá vendo? Não, não. Não. Não, não. 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 Não, não. O que temos aqui é Teno-Brosa, batei bastante cachorro já aqui, será que aqui tem alguma coisa, não, tá trancado essa porta, pra lá eu não testei ainda descer, eu tô vindo pra cá pra cima primeiro, só pra fazer um pouco, não testei, nada aqui, nada aqui, beleza, vamos ver tudo isso aqui, a praíra é eficaz. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá bom, vai. Tá bom, tá bom, tá bom. Cara, eu acho que a gente nem arranhou O começo ainda A gente nem arranhou o começo do jogo ainda Mas beleza, nem sei quantas vezes eu já morri Já temos aqui o atalho à esquerda O da direita a gente não conseguiu fazer Tá bom Vamos fazer o seguinte, pessoal Vamos deixar esse vídeo por aqui, fechou? Bom, a gente continua aí no próximo vídeo Acho que a gente conseguiu evoluir bastante Derrotamos aí pelo menos um chefe aí Que foi aquela daminha de branco lá Passamos aí por bastante cenários Pegamos bastante coletados Colocamos a arma aí no level 6, fechou? Então a gente conseguiu evoluir bastante Te agradeço aí por assistir esse vídeo até aqui Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho, deixar o seu like aí Deixar o seu comentário também Não se esqueça de se inscrever nos canais parceiros, fechou? Ficamos aqui Fica com Deus Muito obrigado por assistir o vídeo Valeu, falou e tchau, tchau